Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa, pode qualificar. Limpou por dentro! E olha, foi para fora por pouco! Lindo Paraíba, tira, joga para longe! Limpou, pode pintar! Limpou, pode pintar! Limpou, bateu e errou o alvo, futebol na Globo, aqui é emoção! Itaú, buscando sair do vermelho, busque por renegociação Itaú! O Wellington Paulista, olha que boa a bola! Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola, e o árbitro apita o final do primeiro tempo, e o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada, não teve pressão, do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco, cometeu a falta. E rola amarelo para ele! E rola amarelo para ele! Faz a jogada! David, David, pensa, pensa, estica a bola. Bola foi boa, bateu para o gol! Gol! Gol do Fortaleza! Bola para o fundo do gol! O que é essa alteração aí, Caio? Mexida boa, não é errada a substituição. Essa não é para ir para cima com tudo, não. Não é. Mas tudo pode acontecer, né? 1 a 0! Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Mais uma bola esticada. Fica com espaço. Bola perigosa, a posição é boa! Bateu para frente, a bola está em jogo. Se manda para o campo de ataque. Olha que boa jogada, ó. Dá uma disparada. Chegou perigosamente! E agora o árbitro apita o fim do jogo! E agora o árbitro apita o fim do jogo!